E aí Eu vou te assustar e eu vou te assustar Eu vou te assustar Um só e um pouco Abre o lado É de 11h30 O Marilho está falando 11h30 A partir de 11h30 É 11h12 Pra esses meninos 10 minutos Faz uma diferença Por que eles não abrem 11h Que 11h30 A partir O brasileiro se é 11h Sai meio dia, a partir então Toma limão Não que os animais Aí dá Aí dá